Olá, sou o Daniel Neves. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma bem econômica de você fazer um clareamento dos dentes. Eu tinha os dentes um pouco amarelos por causa de tomar muito café várias vezes no dia e eu aprendi essa técnica e foi muito prática e barata. Eu vou mostrar aqui passo a passo a como você fazê-la. Esses são os materiais que você vai precisar. Bicarbonato, um potinho para você colocar a pasta e mexer, uma pasta de dente da sua preferência, uma colher para você medir o bicarbonato e uma espátula para mexer. Então aqui em um potinho, ainda tem um restinho da que eu estou usando, você vai colocar uma colher e meia de bicarbonato. Aqui dentro você vai colocar a sua pasta de sua preferência e vai misturar. Aqui eu não coloquei toda ela, mas você mistura essa e depois você vai colocando mais. você coloca toda a pasta. Você mistura até ficar uma mistura bem homogênea. É isso, é só você misturar bem, tá? O vídeo não ficar muito longo. Você misturou, você vai colocando mais até colocar toda a bisnaga de pasta. Essa daqui é a pasta de 90 gramas. Ok? Você vai continuar misturando e depois vai colocando mais até você misturar toda ela e ficar uma pasta bem homogênea. Não fica ruim o sabor, só fica um pouquinho salgado, né? O bicarbonato tem uma sensação assim de salgadinho, mas bem pouco. E é isso. Pasta de dente com bicarbonato. Você não precisa pagar um tratamento caríssimo de clareamento. Os meus, vocês verem, estão bem clarinhos. Essa é a receita bem prática para você fazer o clareamento dos seus dedos. Nos encontramos no próximo vídeo. Obrigado por você ter assistido o meu vídeo até o final. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, clicando aqui na mãozinha e inscreva-se no meu canal. Para se inscrever no canal, é bem simples. Aqui do lado da minha foto, você vai clicar em inscrever-se. E pronto, você já vai estar inscrito. Se você quiser receber um aviso de toda vez que eu postar um vídeo, você clica aqui no sininho. E seleciona a caixa aqui de seleção, enviar para mim todas as notificações desse canal. E clicar em salvar. Dessa forma, toda vez que eu colocar um vídeo no YouTube, você será notificada por e-mail. E também você acompanhando pelo meu canal. Se você clicar aqui no meu nome, você vai estar na minha primeira página que você tem acesso às minhas playlists. Você clicando aqui em playlist, você verá todas as minhas listas de vídeos dentro do mesmo segmento. Ok? Até mais!